Música Aí o bicho tonto Música 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 Como você pode ser Música Música 8 horas later Acho que não é, mas vai tranquilo É tranquilo, não é? Mas o início não, a gente ficou bem Por favor, então vai estar de boa Tranquilo, não diria Não foi? Eu sei o que é La vi com outra paloma Me vou matar Me vou matar Até o último Ui 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 Vamos matar Ui Ui A gente podia, né? O que tu faz no Twitch, né? Vê, eu apoio Se a gente fazer desde o Tudo sendo apoiado Eu tenho o canal tanto na Twitch Quanto no YouTube Inclusive segue lá Eu paro de rir, é que eu não tenho Twitch Eu paro de rir Precisa Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Como que eu nasci com os pisos na mão? Eu tô gravando todas as minhas coisas aqui, os lags Deve ter feito, pra tu ver Depois do caso Depois do caso Não está aguentando o prêmio. Senhoras e senhores, devido às circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e... confidencialmente, este filme não foi realmente muito bom, não acham? Senhoras e senhores!